Fala my friends, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, seja bem-vindo de volta aqui ao meu canal e rapaziada... Mano, os 12 pênaltis mais fortes do mundo, do mundo, você sabe qual é? Você sabe quais são os 12 pênaltis mais fortes do mundo? Então deixa aí aquele like, compartilha o vídeo e vem comigo pra saber, beleza? Esse vídeo rapaziada foi postado pelo canal Esportes HD, ele foi publicado em 7 de fevereiro de 2019, beleza? Vou deixar o link do canal aí na descrição, se vocês quiserem ver esse vídeo no canal original, o link vai estar aí embaixo, maravilha? Então eu vou dar o play aqui e vamos ver aí quais são os 12 pênaltis mais fortes do mundo. Quem será que é o primeiro aqui, mano? Olha lá, olha lá Não é ele, né? Mas ele vai aparecer ali Vamos tirar esse anúncio daqui Partiu, bateu Caraca, mano, que paulada, tio Que isso, meu irmão? Olha que paulada, né? Ele só podia colocar o nome dos jogadores ali pra gente saber, né, cara? Óbvio ali, ó, CR7, tudo sabe quem é, né? Mas ali acho que era o 10 do Tigers, não sei O Kane Tem alguns jogadores ali que provavelmente nós não vamos saber quem são, né? Paulada do Ronaldo Você é louco, meu irmão De jeito que o goleiro pega uma bomba dessa? Olha aí O goleiro pulou do lado certo, cara Pulou, mas chega atrasado, meu irmão Paulada Que paulada, meu irmão Na gaveta ainda Alto Indefensável, né? Indefensável Olha essa daí, cara Nossa Estofou a parte de cima da rede Entrou muito bem no gol, cara Dificilmente ia pegar, né? Olha o Lampard Tempo bom, hein, mano? Lampard Jogava muita bola, cara No Chelsea Olha, olha o Ronaldo O Ronaldo, o Ronaldo O que é o? O Ronaldo não É o... Peraí, quem que é? Roberto Carlos Roberto Carlos Camisa 3, pô Meu Deus do céu Olha isso Meu Para, né, mano? Não dá, rapaz Olha isso aí, meu irmão Do céu Que paulada Essa aí a qualidade tá tão boa Que eu não consegui nem ver a bola direito Vamos ver Nossa Senhora O goleiro deu até pra trás Assim, né? Ô, louco A bola até encaixou lá Ó Meu irmão É só canhão, nego Só paulada A bola parou até lá Puta golaça, hein? Olha E batida Bonita 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 Alta Olha aí Caraca, mano Lá onde a Coruja dorme Perdão, bichinha É isso aí, rapaziada O vídeo curtinho Da hora Mas esses foram os 12 pênaltis mais fortes do mundo Segundo o canal Esportes HD Beleza? Se você gostou Deixa aí aquele like Compartilha Mostra pra todo mundo aí Que não conhece esses pênaltis Mostra pra galera aí E obviamente Se você estiver chegando agora aqui no canal Pare de perder tempo E já se inscreva Beleza? Vou ficando por aqui Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho